Em 1960, quando eu fui alfabetizado, na minha cartilha, vovô via uvas. E eu, Mário Sérgio, também via uvas. Porque uva fazia sentido pra mim, ela fazia parte da minha realidade. Em 1960, em Caicó, no sertão do Ceridó, no Rio Grande do Norte, na cartilha, vovô via uvas. E lá tinha um menininho, da mesma idade que eu, chamado Cícero. E Cícero não via. Uva era estranha pra ele. Sabe qual foi o resultado? Ele não aprendeu. Quando chegou no fim do ano, Cícero foi reprovado. Aí ele saiu da escola. O Cícero saiu convicto que ele era burro. Porque algumas crianças aprendiam ele, não. Sabe qual é a consequência? De repente eu olho lá na ponta e vejo o Cícero com a vassoura na mão e a cabeça abaixo. Ô Cícero, entra aqui. Nós estamos falando de educação. Isso também é pra você. Vem, Cícero. E aí ele provavelmente de cabeça baixa vai dizer. Isso não é pra mim, não. Isso é pra gente como vocês. Tem milhares de Cíceros pelo país afora. Tchau. Tchau. Tchau.